E agora no iAmigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro da Série B. Resultados Ontem, em Pelotas, no estádio Bento Freitas, o Brasil venceu de virada o Goiás por 2x1 na abertura da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B. O Goiás abriu o placar aos 29 minutos da primeira etapa. Após o cruzamento de Andrezinho, a bola ficou viva para Carlos Eduardo, que puxou para a perna direita e estufou as redes. Ainda na etapa inicial, o Brasil empatou aos 37 minutos. Esquiola cobrou escanteio na cabeça de Lincoln, que escorou para Leandro Leite, que ajeitou para Marcinho só completar para o gol. E aos 13 minutos da etapa final, o Brasil virou. Em nova cobrança de escanteio de Esquiola, Lincoln desviou Juninho serviu Rafinha, que só empurrou para o gol. Final de jogo, Brasil de Pelotas 2, Goiás 1. Resultados E ontem, também em Belo Horizonte, no estádio Independência, o América Mineiro empatou 100 gols com o Criciúma e sua liderança está ameaçada em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B. Classificação A classificação momentânea da Série B, o líder é o América Mineiro 41 pontos, 2º Internacional 39, 3º Vila Nova de Goiás 35, 4º Ceará 34, 5º Juventude 34, 6º Guarani de Campinas 31, 7º Paraná Clube 31, 8º Boa Esporte 31, 9º Criciúma também 31 pontos, 10º Brasil de Pelotas 30, 11º Londrina também 30, 12º CRB 29, 13º Oeste de Barueri 28, 14º Paissandu 27, 15º Goiás 25, 16º El Luverdense com 24, 17º Santa Cruz 23, 18º Figueirense 21, 19º Náutico 17, 20º ABC com 16 pontos. Próximos jogos Na sexta-feira, 25 de agosto, às 7h15 da noite em Fortaleza, no estádio Presidente Vargas, o Ceará enfrentará o Lanterna Náutico em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B. Também na sexta-feira, às 8h30 da noite em Curitiba, no estádio Durival Brito, o Paraná Clube receberá o Juventude em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B. E também na sexta-feira, só que às 9h30 da noite em Porto Alegre, na Arena Beira Rio, o Internacional enfrentará o Paissandu em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B. Já no sábado, 26 de agosto, às 4h30 da tarde em Goiânia, no estádio do Serra Dourada, o Vila Nova receberá o ABC de Natal em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B. Em Barueri, na Arena Barueri, o Oeste enfrentará o Boa Esporte em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B. E em Recife, no estádio do Arruda, o Santa Cruz receberá o CRB em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B. Ainda no sábado, 26 de agosto, às 7h da noite, no complemento da rodada em Florianópolis, o Figueirense enfrentará o Guarani de Campinas em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B. E em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, no estádio do Passo das Emas, o Luverdense receberá o Londrina no encerramento da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 da Série B. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet, iamigos.com.br, clique em esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro.